Olá pessoal, aqui é o Filipe Larios do Apple na Prática. No vídeo de hoje, eu queria dar uma dica bem prática para vocês de como você pode passar uma página na internet eu estou aqui com um iPhone, no seu iPhone, para PDF para ficar salvo ali como PDF ou seja, transferir uma página da web no seu Safari para internet, para PDF Primeiramente, você precisa ter baixado no seu iPhone o aplicativo iBooks ele é da própria Apple, ele é gratuito, fica tranquilo de repente você já tem até instalado no seu iPhone se você não tiver, você vai na App Store e procura iBooks eu vou deixar o nome dele na descrição você baixa ele primeiramente depois você está lá navegando eu estou aqui novamente na página da Apple na Prática vou baixar o guia prático do iPhone e você clica aqui novamente no botãozinho compartilhar certo? você clicando nesse botãozinho aqui na parte de cima você vai rolando ele até o final até você ver o íconezinho, esse íconezinho aqui é o ícone do iBooks e ele está escrito ali, não sei se dá para ver direito salvar PDF no iBooks o que ele vai fazer ali? ele vai transformar uma página da internet que você está visitando em PDF e vai salvar ela no iBooks é isso que ele vai fazer então eu vou clicar aqui vou clicar e ele está criando o PDF criou, já abriu o iBooks e a página já foi transformada em PDF e já está no iBooks se eu voltar aqui ele está aqui o PDF para mim ver quando eu quiser no iBooks sem precisar estar online então isso é muito útil caso você queira transformar páginas da internet em PDF para que você possa mandar para alguém em PDF sem precisar a pessoa entrar num link da web então é bem útil isso espero que vocês possam utilizar isso no dia a dia de vocês quando vocês precisarem basta você ter instalado o iBooks e navegando na internet você clica lá em compartilhar você rola até achar o iBooks e ele vai criar um PDF naquela página tá certo? então espero que vocês tenham gostado desse vídeo dá um curtir aqui embaixo se você gostou dá um comentário se você já sabia dessa dica ou não o que você está achando dessa dica se você tem alguma dúvida específica fala aqui abaixo também que eu vou estar respondendo vocês tá certo? então era isso por hoje espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo tchau, tchau